Harry Potter e a Pedra Filosofal A gente parou por aqui e a gente vai conversar com a Hermione para fazer feitiço a Lohomora Mas antes eu vou ver se tem alguma coisa Tem que ter ido, né, Jacob? Caldeirão, hehehe Beleza Ó, fomos bem aí, se sente assim E acho que foi, aí é o nosso que tem dois, meu Deus Não, não sabe mais uma vez, dá mais pontos, não sabia, não conseguiu chegar mais uma vez E acho que não foi dessa vez, ainda não foi Tá bom Vamos ver quantos pontos nossa casa tem Ó gente, tá dando uns bugs no áudio Porque O meu coisinho de cachorro foi um problema Então aguente, por favor Meu Deus, ação serenta com 109 Meu Deus do céu O áudio bugado Era óbvio que tinha alguma coisa aqui Lousarcas E aí, um baú óbvio que eu preciso de uma Obrigado Outra arca Beleza Carta de bruxas e bruxas famosas Vamos ver as nossas Na vassoura Sombie de 1932 Nossa, com 29 já ganhou uma medalha Quando um dragão apareceu em uma pré repleta de maestras Super normal Ava Ava Nossa, é óbvio que tem alguma coisa nesse espelho Por que tem meu espelho aqui? Nossa, só um sapinho Minha vida nem tá pouca Beleza, vamos Onde é que eu tô? Marca preto Bom, galera Vou terminar o vídeo por aqui Porque eu tô tendo que Diminuir o tempo dos meus vídeos Sim, eu lamento muito Mas eu preciso diminuir Porque já que eu tenho poucos dias com internet Demora muito pra fazer o upload Então, eu vou terminando o vídeo por aqui Deixa eu só salvar Tentar não passar Então, galera É isso Obrigado por assistirem até aqui Deixem o seu gostei Se inscrevam E comentem o que vocês quiserem Sobre o que eu posso fazer Pra melhorar os seus vídeos Então, é isso, galera Muito obrigado por assistirem até aqui E falou